Eu sou o professor Nani, ministro-aula no curso de Gestão Comercial na EAD Unisanta. O setor terciário representa mais de 70% de todos os profissionais empregados no país e com a maior representação no PIB brasileiro. Então, preparar-se para atuar nesse setor como um colaborador ou empreendedor no mercado de comercialização de produtos e prestadores de serviços é um excelente negócio para o seu futuro profissional. O curso tem como base as disciplinas que fomentam sua capacidade de comercializar e prestar melhores serviços, preparando você para atuar de forma eficiente e eficaz nesse mercado. Faça parte da família Unisanta. Inscreva-se no curso de Gestão Comercial da Unisanta. EAD Unisanta, sua vida merece as melhores notas.